E aí você já pegou então o gosto, já aprendeu pra te montar, aí eu fiz cursos na época, fiz curso na Ronda, fui fazer curso na Yamaha Isso como policial, isso antes, você entrava na polícia, já tinha essa, já tinha feito, inclusive eu fiz um otório de Interlagos Tem um circuito gigante, aí numa época foi um sorteio de uma empresa que eu trabalhava E eu não ganhei o sorteio, mas eu gordei o cara que ganhou, entendeu? Ele ganhou e eu fui nele Falei, meu, você não anda de moto, você não tem moto, pra que porra que você quer fazer? Passa a tonalinha parada, pô Aí eu falei, não vou, não vou, vamos tocar ideia, o que você quer? Na época eu lutava Gil e estava disputando campeonato Aí ele falou, não, eu falei, o que você quer, meu? Fala o que você quer, eu tive o kimono preto, da hora Aí ele falou, dá o kimono preto pra mim, eu falei, é seu, kimono, toma essa bosta, não quero, eu compro outro Deu o kimono pra ele, fui fazer o curso Puta merda, que delícia, coloquei roupa de piloto Ah, foi uma parada profissional Eu gosto de nível hard, negócio de ser tipo, na época se eu tivesse celularzinho Pra gravar igual tem hoje, puta merda Eu sabia que eu tenho um cara da minha turma, um camaradaço, meu Até mandou um abraço pra ele, o capitão Pavanelli, lá da região de Itacoacetuba, Suzano Pô, ele chegou a disputar campeonato, ele tinha aquelas motões Eu acho isso aí sensacional A PM, a gente tem aí, né, o curso de segundo choque Que a gente faz aí e tal Mas ainda falo pros policiais, a gente que gosta de moto, que trabalha com moto É necessário que todos os cursos que tiver de pilotagem, faça Faça, faça, até do MyBasica ou MyBasica Eu acho que todo curso o cara aprende um pouco, pega o que interessa Tem dois que você faz na rua que você só lembra porque você fez o curso Eu tinha muito esse negócio de cavalo louco, de brecar de qualquer jeito